Eu vim aqui e estou arrumando o que estava quebrado, nem a mola, né? E o que eu achei muito interessante foi o seguinte, que ele vai contar. Como que era quando o senhor começou a trabalhar com isso? Era na base do braço, né? Tinha que tirar tudo no braço, puxar nos braços os grãos. E agora? E agora nós temos uma máquina que faz o nosso serviço. Isso, facilitou. Facilita bastante para nós. Antes o senhor levava quanto tempo para fazer um serviço desse? Olha, dava... isso aí varia, né? De serviço para serviço. Mas um serviço como esse aqui, ele custava mais ou menos um meio dia de serviço. Até às vezes mais. E hoje? Ah, hoje dá bem menos. Duas horas, três horas, conforme o serviço, né? O que é a modernidade, né? Quanto é teu nome para eles? Oi? Quanto é o nome do senhor para eles? Ah, meu nome é Antônio. O seu Antônio está lembrado lá naquele vídeo da rala? O seu Antônio que foi o responsável pela rala aí. Aí agora eu voltei para reapertar, né? E já chamo uma mola quebrada. Já chamo uma mola quebrada aí. Vai lá, Antônio. Vamos esperar. Aí, ó. Bem, vai lá. Bem, vai lá. Bem, vai lá. Bem, vai lá. Obrigado. Bem, vai lá. E aqui você vai apertando o grampo, olha. Só explicando né, Sr. Antônio, esse grampo aí é o que segura as molas ainda. É o que segura as molas, isso. E pra quem não sabe, pra quem que serve a mola, conta entre eles. A mola serve pra segurar o resto do chassis, né, que ele faz a suspensão do chassis. Quando você passa nos buracos, ela trabalha, né. Exatamente, ela que amortece, trabalha, faz todo o serviço. E aí quando quebra a mola, são várias, né, quebra uma por uma. Aí, esse grampo aqui é o que segura todas elas. Por isso que tá esse parafuso aqui, os quatro parafusos pra apertar, pra segurar. Entendeu? Mais ou menos assim. Vamos lá, vamos terminar. Ai, o outro tá lá, da assistente lá, ó. Tchau, tchau. E aí Mais é, demais, né?! Mas eu bem limpento nas pela frete. Mas, não, aí só coitando. Bom, não, só boicobic, ou só coitando? Só coitando! É o threatenata de novo! Vamos mostrar essa máquina aí, como que é alguma coisa? Que show, né? Nunca mais na vida que desafrocha por ali. Né? Às vezes até afrocha. Hã? Às vezes até afrocha, mas é muito raro. Ah, mas ele fica muito preso, né? Acabou. Quantas horas? Legou duas horas? Nem isso, entendeu? Uma hora e um pouquinho, eu acho. Uma hora e um pouquinho, né? Olha aí, ó. Uma hora e um pouquinho e tá pronto o serviço. Mas é bom demais, né? Não, Lívia. Agora vai pro próximo. Agora é o próximo. É assim, vai. É, assim mesmo, trabalhando, né? Que Deus abençoe lá o senhor, com a família. Graças a Deus. Ó, o outro. Uma coisa que é o nome, vem aqui contar. Cadê? Ó, esse é o Danilo. Também, né, Danilo? Mexe essa parte aí, Lívia. Há 15 dias faz o toque. 15 dias faz? 15 dias. Essa aí é companheiro novo, então? É, essa aí é novato. Que seja bem-vindo, que Deus abençoe, né? E que você tenha muito sucesso aí. Tá bom? Beleza, pessoal? Fica aí, ó. Tudo bom. Tchau. 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 Tchau.